Meu irmão, você vai ver os discípulos no caminho de Emmaus, você me avisa, deu? Tá, ah tá, os discípulos no caminho de Emmaus, eles estão indo, embora de Jerusalém, fizeram seus próprios planos, Deus não mandou nada disso, eles estão indo, estão frustrados, estão tristes, estão confusos, não sabem o que fazer, vou cuidar da minha vida, vamos para Emmaus, eu também vou, vamos lá, tem família lá, tem uns parentes lá, minha mãe faz um pão de queijo da hora, vamos, e eles estão indo e de repente Jesus aparece entre eles, e eles não conseguem ver que é o Senhor, o senso de humor de Jesus ali para mim é constrangedor, porque ele diz, do que é que vocês estão falando? Olha os caras pregando para Jesus, você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Porque este Jesus que foi varão profeta, tipo pequeno, poderoso em palavras, em obras, nossas autoridades entregaram ele para ser crucificado e ele morreu, ok. E algumas mulheres até foram no túmulo, viram que o corpo não estava lá, disseram que viram os anjos, Simão mesmo foi lá e constatou, é verdade, o corpo não está lá, a gente não sabe, aí Jesus fala, ai, 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 no hebraico ele falou, ai, 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 meu Deus do céu, vocês são difíceis, cara. Diz a Bíblia que de Moisés aos profetas, Jesus começou a citar todas as passagens que falavam dele, e falando que isso era necessário acontecer para que o filho do homem entrasse na sua glória, ou seja, Jesus pregou, amém, Jesus falou, só que eles ainda não estavam vendo o que era o Senhor, mas o que eles ouviram do Senhor, eles estão chegando em Emmaus, Jesus faz como quem vai adiante, eles falam, não, fica com a gente, fica com a gente, fica com a gente, fica com a gente, quando Jesus parte o pão, ai, os olhos de ambos se abrem para ver que era o Senhor, e quando vem, o Senhor desaparece, ou seja, a parada nunca foi a respeito de ver, quando eles veem que é o Senhor, eles não falam como ele é lindo, eles falam, o teu coração não ardia quando ele falava, a experiência maior não foi vê-lo, a experiência maior foi ouvi-lo, toca para Jerusalém, brother, o que é que a gente está fazendo aqui? volta para Jerusalém, eles voltam para Jerusalém e agora tem o testemunho, Simão já viu o Senhor também, não, a gente viu, ele estava com a gente no caminho, e quando eles falavam dessas coisas, Jesus aparece, quando Tomé, Tomé é maneiro demais, Tomé devia ter ido comprar pão, quando Jesus apareceu para os discípulos, eu devo estar com fome, eu só estou falando de comida, Jesus sai, Tomé devia ter saído daquele ambiente com todo mundo chorando, maior charadeira, é, eu vou ali comprar um pão para a gente, quando ele volta chorando ainda, está todo mundo feliz, tipo, que alegria é essa? você não tem zelo pelas coisas do Senhor, o Senhor acabou de morrer, o Senhor apareceu, cara, ele veio aqui, ele estava aqui, está todo mundo feliz, meu irmão, todo mundo feliz, Tomé, não, 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 vai te catar, eu só acredito, se eu ver e tocar nas feridas dele, aí Jesus aparece e fala, Tomé, vem, toca nas minhas feridas, aí Tomé fica espiritual na hora, toca nas feridas do Senhor, cheio, Tomé adora, se derrama, quebra o vaso de alabastro, lava com os cabelos, faz tudo de uma vez só, tipo, lindo, extravagante, e Jesus está falando, porque você me viu, você creu, bem-aventurados, os que não me viram e creram, bem-aventurados, os que creram, porque ouviram o testemunho de quem teve a experiência, tem um galardão muito maior para quem ouve do que para quem vê, porque você viu antes, se você viu, é covardia, você viu, eu tenho uns parentes mais tradicionais que pensam, eu não sei para que esse negócio de pó de ouro, dente de ouro, qual o propósito disso, é uma pá incrédula, lembro, você vê um dente ficando de ouro na boca, você não vai crer, não? E às vezes eu fico com agonia, porque eu vejo pouca coisa dessas aqui no Brasil, eu vejo poucas, eu ouço do que acontece fora, eu ouço dos milagres na África, eu ouço de milagres em todo canto, lá na Califórnia, nuvem de ouro, de glória, tem um outro que é pena voando, e eu falo, por que isso não acontece no Brasil, cara? E eu estava em crise, pensando, ah, porque se acontecer o povo vai idolatrar, não, talvez tenha algo de maravilhoso nessa nação, é como se Deus falasse, eu não preciso fazer nada disso aqui, a minha palavra funciona, a minha palavra está funcionando, o povo cresce e ouve, eu não preciso fazer nada disso, um dia eles vão me ver, mas se eles creem, só por ouvir, só porque eu falei essas coisas, você já diz isso tudo de mim? Então eu vou te dizer, você vai ver sim, coisas maiores, você vai ver céus abertos, você vai ver os anjos descendo,